Salve, salve, craquedascos! Tudo bem com vocês, pessoal? Liberalismo político. E aí, Pedro, o que você está querendo dizer com isso? Dá para falar que é um conceito político? Dá para falar que é um conceito histórico? E outra coisa, quais são as principais características dessa temática? Foi pensando em você que eu preparei alguns aspectos. Então, se vocês querem essas respostas e, claro, fazer outras observações, fique comigo até o final desse vídeo, porque é exatamente isso que a gente vai pensar. Aspectos pontuais do liberalismo político. Eu já vou convidá-los para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o like, porque vocês sabem, né, pessoal? Fortalecer o canal das Clos é fortalecer uma educação gratuita e de qualidade. Meus caros, pegando, evidentemente, as minhas análises, os meus estudos, olhando para as questões e tudo mais, eu me peguei pensando assim. Como eu posso contribuir para o pessoal aqui do canal, no sentido do que é o liberalismo político, né? Por que eu falo isso? Porque é um termo que vai aparecer de maneira muito forte quando a gente fala da política, seja contemporânea ou espaçada por vários outros contextos históricos. Eu sempre gosto de reinterar com vocês que a história é uma ciência extremamente dinâmica, que ela está presente no nosso cotidiano. Ela serve, evidentemente, de subsídio para buscarmos no passado certos elementos que eles estão presentes na contemporaneidade. E quando eu falo do liberalismo político, a gente pode trazer isso como um excelente exemplo nesse sentido. E aí, olha só, raciocina comigo uma coisa. Quando eu chamo a atenção para o liberalismo político, isso está presente dentro da nossa circunstância constitucional contemporânea. E quando eu chamo a atenção do liberalismo político, eu posso levar em conta aspectos de autores também. Autores que deram subsídios consideráveis ao liberalismo. A ponto de assinalar nada mais, nada menos que John Locke. A ponto de assinalar nada mais, nada menos que Charles Luiz de Secundan, ou seja, o Barão de Montesquieu, e dentre outros. Está vendo? É muito presente. E vai fazer a diferença no seu vocabulário, e vai fazer a diferença na sua argumentação, vai fazer a sua diferença dentro da sua prova de ciências humanas do EREI, por exemplo. Quais são as características que eu queria pensar com vocês sobre isso que dá para a gente entender o liberalismo político como um conjunto de práticas, pessoal, que vão refletir no ambiente político, no ambiente de uma forma de governo, no ambiente de um regime de governo, no ambiente de um sistema de governo. Então vamos chamar de um conjunto de práticas aqui, está certo? E quando eu chamo a atenção para esse conjunto de práticas, de certa forma, essas que estou trazendo para que vocês tenham em mente, elas são extremamente pontuais nesse sentido. O principal elemento, por isso que eu começo com o poder representativo, eu vejo o poder representativo como esse principal elemento. Porque é o seguinte, quando eu falo em poder representativo, a gente tem que entender que a ação, evidentemente, dos governados, passando, evidentemente, para os governantes o seu poder de atuação, ela deve ser em contrapartida de ter as suas condições, as suas representações atendidas, seguidas. Então, quando eu voto em uma determinada pessoa, essa pessoa tem que me representar. E quando eu falo tem que me representar, não do ponto de vista de uma individualidade, não, é do ponto de vista de uma coletividade. Mas o voto, quando eu atribuo esse aspecto um pouco mais individual, é um patamar interessante para a gente pensar. Então, nós temos o voto aí como elemento significativo. E como eu tenho um elemento significativo, construção dos princípios de cidadania contemporânea, contribuiu para isso. A cidadania contemporânea, ela faz parte de um aspecto constitutivo do liberalismo político. Porque se eu estou falando das pessoas poderem votar, né, e consequentemente serem representadas, tudo isso vai compondo um quadro desses conjuntos de práticas que um país que se considera liberal politicamente falando, ele vai ter como certas bases. Olha a tripartição de poderes aí, né, pessoas? Só para que a gente incremente todas essas certas relações e observações. Junto a essa tripartição de poderes, linkemos os sistemas eleitorais, seja diretos ou indiretos. Porque é através desses sistemas que a gente vai compor as representações da tripartição de poderes. E aí, às vezes, vocês batem o olho e falam assim, Pedro, mas como você fala em sistemas eleitorais indiretos como a característica do liberalismo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega o parlamentarismo na Inglaterra, não deixa de ser um Estado que tem princípios liberais, mas a gente pega a figura do primeiro-ministro, né, ele não, você não tem uma eleição da população diretamente votando para ele, tá? Mas tem uma eleição da população que elas votam, que a população vota compondo o quadro parlamentar e os parlamentares, eles farão ali a votação para a escolha do primeiro-ministro. Na verdade, dentro da Inglaterra tem até a composição da maioria do partido e tudo mais, mas o que eu quero dizer com vocês com indireto é que a população não vota diretamente como acontece num presidencialismo como é o caso brasileiro, né? Então, não significa dizer que sistemas eleitorais indiretos, tá bem? Não possa acontecer dentro do quadro dos Estados liberais, dentro do liberalismo. Beleza? Agora, vamos lá, eu não estou colocando uma condição de democracia aqui, tá certo? Quando eu olho para essa condição da democracia, não necessariamente um Estado liberal, ele é democrático. Tá bem? Então, isso é importante ficar claro, por isso que eu estou citando esses aspectos. E aí, só para a gente ir aviltando a tripartição de poderes vindo do aspecto iluminista, em que eu chamo a atenção para o poder executivo, o legislativo judiciário, poderes que eles são horizontalmente estabelecidos, até por conta dessa ideia harmoniosa, né? Aliás, dessa harmonia que deve acontecer entre eles. Estabelecimento das constituições, lembrando que as constituições, dentro do Estado liberal, elas devem representar as aspirações do povo, ou seja, um conjunto de leis que vai dar deveres e vai colocar direitos, mas que vem atendendo aos interesses dos demais, dos governantes. E quando eu falo do republicanismo e a ação no parlamentarismo, é justamente para a gente pensar que as repúblicas contemporâneas, não todas, que fique bem claro, mas as repúblicas contemporâneas bebem muito da fonte de Estados liberais. Por isso que podemos, sim, colocar como uma dessas práticas para o Estado liberal, a ação, ou pelo menos a forma de governo chamada república, e o sistema de governo parlamentarista também. Chama atenção para isso, poderia colocar aqui a condição do presidencialismo, também poderia, só que eu estou só patamarizando para a gente fazer certas comparações. Deu para perceber que existe várias e várias outras situações para a gente pensar do liberalismo, porém eu estou trazendo essas para elucidar vocês. Ah, e pense uma coisa, esse liberalismo que eu estou mencionando é de tradição iluminista. Não significa dizer que foram os iluministas que inauguraram o pensamento liberal e tudo mais, até porque nós temos outros setores do pensamento liberal, mas que, para compor esse quadro do liberalismo no sentido contemporâneo, a grande fonte é o iluminismo. É isso aí, pessoal. É uma aula onde eu pensei exatamente na sua problemática, exatamente no seu tempo, exatamente naquilo que você vai mais precisar para fazer, sei lá, uma revisão, ou tentar falar assim, eu preciso focar para depois buscar certos aprofundamentos. Volta a insistir, se gostaram, deixe o like e, galera, vamos lá, vamos estudando, vamos pegando situações, porque eu tenho certeza que o liberalismo econômico vai sim aparecer em vestibulares aí. Valeu, povo! Muito obrigado, abraço e até mais. Tchau, tchau.